Segura-se! Está conosco! Conseguiste ver? Aos cunhões! Um paiol! Está subindo! Apagai as chamas! Enche-se que é o miserável! Foi bom para ti também! Havana! Tenho que ir à Havana! Ora, é só construir outro navio para nós, não é? Eu posso pagar! Não é isso que os piratas gostam de ouvir sem escudos! Continue! Vai me ajudar ou não? Não! Tu não tens esse ouro contigo agora, não é? Piratas, filhos da puta! Estou logo atrás, seu desprezível! Senhor Dangan Malton, aceito tua generosa oferta e aguardo aridamente tua chegada! Se realmente tens a informação que desejamos, temos os meios de recompensá-lo! Apesar de não conhecer teu rosto, acredito reconhecer a vestimenta que foi tornada infame por tua ordem secreta! Sendo assim, bem rápido para a Havana! E tenha fé que serás recebido como irmão! Sua mais humilde servidor é o governador Laureano Torres e Ayala! Senhor Walpole, vamos pegar sua recompensa! Pela graça de Deus, Senhor! Me salvaste! Meus agradecimentos! Isso é o seu? É minha embarcação, sim! Mas... Aqui já é seu pobre capitão! E eu não possuo a arte de navegar! Serei eu o piloto, não se preocupe! Tu não pretendes fugir do meu navio, pretendes? Chama-me Duncan! Qual o seu nome, amigo? Stead, Stead Bonnet! Bom, Senhor Bonnet! Que isto fique entre nós! Mas estou aqui por uma incumbência secreta de Sua Majestade o Rei, que Deus abençoe! E preciso chegar logo à Havana! Ah, que alívio, Senhor! Havana é também meu destino! Nossos caminhos se cruzam! Aliança natural, vejo! Ah, é assim me deixas aliviado, Senhor! E pensar que eu julguei um pirata quando apareceu! É mesmo? Sim! Tu tens uma maneira incomum de se portar! Rápida e fácil, se me permite! Assustaste-me! Mas... No final das contas... Acho que esse foi um dia a sais fortuito, não é mesmo? Tu és um marujo nato, Duncan! Fiz uma coisa ou outra no Leme algum tempo atrás e... Dois anos antes no mastro como corsário! Por meus filhos! Se me permite, sua vida parece grandiosa! Tão carregada de aventuras! Que maravilha! Já vi minha cota de estranhezas, de fato! Tchau! 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 É satino pensar que a Espanha e a Inglaterra guerreavam há dois anos, não? Agora cá estou, mercadejando com espanhóis como se fossem família. Ah, algo errado, Duncan? Não, não é nada. Areia na minha roupa. E então, qual o melhor lugar para se firmar? Estou morrendo de sono. Ou siesta, devo dizer. Bem, estou indo para uma taverna agora, encontrar alguns mercadores. Eu poderia lhe mostrar o caminho? Bem, vá na frente. Não tenha pressa, eu esperarei aqui. Interessante encontrar galês em território hispânico. Eu mesmo sou inglês. Matando o tempo, é a próxima guerra me chamar. Sorte do rei George. Ter um bêbado como tu debaixo de sua bandeira. Ei, tu! Já vi teu rosto antes. Tu fizeste amizade com piratas em Nassau. Cala tua maldita boca, ou acalo para ti, entendeste? Eduard, não é? Seu desgraçado. Ei, eu avisei ele. Tu me deixarás aqui? Te encontro depois. Perro inglês. Desculpe-me pela saída arrependida. Foi o mal entendido. Um levou ao outro. Ah, Cristo. Desculpe, meu amigo. Isso é minha culpa. Estou tentando ficar longe dos olhos espanhóis. Ah, não se preocupe. Infelizmente, aqueles soldados confiscaram meu açúcar e teus documentos. Droga! E para onde foram? Temo não ter a menor ideia. Suspeito que aqueles rapazes podem saber, mas meu espanhol é muy maldá. Então prefiro não perguntar. Merda! Tudo bem. Venha, vamos segui-los e recuperar meus mapas. E meu açúcar? Por que aí, minha cueca? Veremos o que acontece. Desculpe quanto ao açúcar. Tenho apenas um par de mãos. Ah, não é uma grande perda. Não tenho carga suficiente para lucrar em minha viagem. Ficarás aqui por muito tempo? Algumas semanas, sim. Depois voltarei a Barbados, ao tédio da vida doméstica. Não se acomode com o tédio. Vá para Nassau. Viva a vida livremente. Mas não ouvi dizer que Nassau está infestado de piratas? Parece um lugar bem vulgar. Vulgar não. Livre. Oh, Deus. Isso seria uma aventura. Mas não. Não. Sou marido e pai. Tenho responsabilidades. A vida não pode ser apenas prazer e distração, Duncan. Ei, ah, Bonet. Na verdade, meu nome é Edward. Duncan é um engodo. Ah. Um nome secreto para teu encontro secreto com o governador. O governador, certo? Acho que o fiz esperar o suficiente. Buenos dias. Senhor Duncan Walpole, da Inglaterra, deseja ver o governador. Acredito que ele me espera. Bom dia, senhor. Estaria eu correto em afirmar que tu és... Sou eu, de fato. Bem como pensei. Os Rogers. Prazer. O mesmo. Devo dizer, minha mulher tem um péssimo olhar descritivo. Como? Minha mulher. Tu a conheceste há alguns anos no baile de máscaras de Percy. Ah. Sim. Ela o descreveu como diabolicamente belo. Obviamente, uma mentira para mim, seu mar. Julian! O nosso convidado de honra chegou. Senhor Duncan Walpole. Ah. Julian Ducas. Espero que sua conversão para nossa ordem seja honesta. Não tenho amor por assassinos. Menos ainda, por mentirosos. Eu não vim para desapontá-los. Gosto de esportes, Duncan? O velho ainda não está pronto para nos receber. Duncan. E suas lâminas de punho? Eu nunca vi um assassino tão mal equipado. Ah. Danificadas, infelizmente. Além de consertos. Ah. Podes escolher. Onde encontrou tantas destas? Eu não as encontrei. Eu as tomei. São todas souvenirs. Grand-Mestre Torres. Senhor Duncan Walpole. Chegou. Sim. Tu eras esperado uma semana atrás. Minhas desculpas, governador. Meu navio foi atacado por piratas. E naufragou. Cheguei apenas ontem. Que infortúnio. Desculpe minha cautela, mas... Conseguiste recuperar destes piratas os itens que me prometestes? Ah, sim, senhor. Consegui. Incrível. Os assassinos têm mais recurso do que imaginei, mas... não o suficiente para nos deter. Foi um prazer finalmente conhecê-lo, Duncan. Tu és mais do que bem-vindo. Venham, senhores. Temos muito o que discutir. Finalmente reunidos, e tão grande companhia continental. Inglaterra, França, Espanha, cidadãos de tristes e corruptos impérios. Mas vós sois templário agora. Os verdadeiros e sigilosos legisladores do mundo. Por favor, mostrei suas mãos. Observe e lembre-se de nosso propósito. Guiar todas as almas perdidas até a estrada silenciosa. Guiar todo o desejo impróprio até que os corações inflamados esfriam. Guiar as mentes indóceis para o pensamento sobrescuro. Pela luz do Pai do conhecimento, que nosso trabalho comece agora. De fato, virão. Mas, graças a Duncan e a informação que nos deu, os assassinos não serão problemas por muito tempo. Tudo será esclarecido amanhã, senhores. Quando encontrarem o sábio. Até lá, vamos beber. Vamos encontrar o observatório juntos. Pois com seu poder, os reis cairão, o clero se acovardará, e o coração e a mente do mundo serão nossos. Bom dia, Duncan. Logo por aqui? Edward. Olá, Edward. Encontrei um homem para comprar o resto do meu açúcar. Foi bem difícil, devo dizer. Ele acaba de chamar-te de Edward. Ah, aquele é o mercador dono do navio que me trouxe até aqui. Por precaução dele, é ele um nome falso. Ah, muito bom. Até a vista, Bonet. Até. Deveras pontual, Duncan. Por aqui. Aqui está ele. O homem que templares e assassinos procuraram por mais de uma década. Foi me dito teu sobrenome é Robert. Está correto? Reconheces isto, imagina. De acordo com as velhas lendas, o sangue de um sábio é necessário para adentrar no observatório. Nós temos a chave. Agora precisamos da localização. Talvez o Sr. Roberts esteja ansioso para nos contar. Transfiram-no para minha residência. Muito bom, meu querido. Obrigado. Quieto. Vamos levá-lo até a prisão, grande mestre. Dobre a guarda. Mas que inferno. Que dia cheio tivemos, amigos. Sim. Nossos inimigos nos cercam por todos os lados. Precisamos ser mais cautelosos. Eu bem que gostaria de ficar e ver o fim do nosso drama, mas preciso aproveitar os ventos e partir para a Inglaterra. O que é vontade, capitão? Te desejo velocidade e sorte. Com sorte, eu retornarei como governador. Inclusive, com a benção integral do meu rei idiota. Adeus. Quanto a ti, Sr. Walpole, considero este como o primeiro pagamento do investimento a longo prazo. Graças. Grato. Eu gostaria que tu estivesse presente no interrogatório amanhã. Chegue por volta de meio-dia. Sim, senhor. Basta-lhe! Qual é teu verdadeiro nome, bandido? Capitão, não enche! Onde está o sábio? Tu o libertaste? Não tive nada a ver com isso. Mas eu bem que gostaria. Leve-o para o porto. Mande-o para a Sevilha com a frota do tesouro. Espera aí! Eu entreguei seus tesouros! Não entreguei! Entregaste, sim. Mas tu roubaste nunca um local de nós. Uma visão vergonhosa. Esse peperrão é um homem arruinado, Caroline. Não serve para viver na terra ou no mar. Se ele for para as Índias Ocidentais, tu sofrerás. Pai! Pai! Venha, meu amor. Vamos levantar. Velho Sovina! Ele está errado ao meu respeito! Espero que esteja. Tu acreditas em mim, não é? Não consegue me ver? De pé no convés de um navio que está atracando no porto. E lá estou eu, o homem de respeito. Com mil dobrões caindo dos bolsos como gotas de chuva. Eu posso ver! La cena! Cometela rápido! Está com fome? Roubaremos um brinque. Ei, pega o que precisar. Só um instante. Vinde, rapazes. Se vamos nos afogar hoje, não será aqui. Há um brigue próximo esperando para ser tomado. Subam a bordo, rapazes. Guardem a cantoria para David Jones, suas putas. Temos vento forte a caminho. O homem fala sério. Tu levanta as âncora. O resto, metade para o gurupês e a outra metade no mastro real. Vamos correr desse furacão! Por Deus, escapamos por pouco das garras de Netuno. Sou o Edward. Muito agradecido pela tua ajuda mais cedo. Adeuado. Já esteve em massa o Adeu Alé? Ainda não. Por Deus, ele levou algumas pancadas, não foi? Acho que ficarei com ele. Todos a poupa, rapazes! Vamos para casa! Já fiz minha escolha, o Adeu. Seu nome será Gralha. Um pássaro ágil que eu adorava quando criança em Swansea. Uma pequena criatura negra, não? Pareceu-te errado quando tomei este brigue como o meu? Foi o tipo de sensação que aprendi a suportar ao navegar entre corações tão brancos. É verdade que a maioria desses homens não te aceitariam como capitão. Então, que função te faria justiça? Serei seu quartel mestre. Nada menos. Certo. E como quartel mestre, tens algum conselho imediato para dar a este aprendiz de capitão? Cama e comida fariam bem antes de nasal. Água para beber, caçada para comida e reparos. Bem pensado, senhor. Caçaremos, então. Encontraremos um lugar decente para ancorar. Olá, capitão. Encontraste tudo? Minhas necessidades e vontades estão aos senos aqui, amigo. Mas fiz-me um novo coldre. Tudo que preciso agora é de uma pistola para colocar nele. Pega. Retirado do porão, como disseste. Um pouco mais que uma zarabatana. Mas servirá. Então, estamos descansados? Ou devemos esperar mais tempo? Levante âncora. Acho que a tripulação está ansiosa para chegar à civilização. Bem, não encontrarão civilização e naçam. Mas mesmo assim é um bom lugar para ficar feliz. Vamos lá, capitão fedido. Diz que estou preso. com frades deus. Fora daqui, garoto. Volta para teu mestre. Sim. Fomos corsários juntos até que acabaram as guerras. Os verei em terra firme. Por Deus, que bela visão para esses olhos cansados. Entre e beba um pouco. Bom dia a todos. Olá, Kenway. Quem é esse? A Dualer. O quartel mestre do Gralha. Gralha? Tu deste ao teu brigue o nome de um maldito pássaro? Ah, der. Esses rapazes são os melhores da nossa crescente confederação. Eddie Tatch, Ben Ordgold e James K. Deixas ele carregar uma pistola, hein? Calma, Ben. A Dessa salvou minha vida e agora estamos procurando uma tripulação para ocupar o resto do meu navio. Bem, tem diversos homens hábeis por aí. Mas tome cuidado. Um bando de marinheiros do rei apareceu duas semanas atrás causando confusão como se fossem donos do lugar. Certo. Virei quem eu consigo reunir. Obrigado. Kenway, não é? Estou contigo. Grazie. Agradeço. Sou um dos teus agora, capitão. Agora desejareis navegar a algum lugar rico em tesouros. Ouviste-os falar de um lugar chamado Observatório? Sim. É uma antiga lenda. Como Eldorado ou a fonte da juventude? O que tu sabes? Dizem que é um templo ou uma tumba guardando algum tipo de tesouro. É isso. Vem aqui. Droga. Prefere os contos de fadas a ouro, é? Isso vale mais do que ouro, Tete. Dez mil vezes mais do que poderíamos arrancar de um navio espanhol. Aqui nos mantemos roubando do rei para pagar seu povo, rapaz. Isso não é fortuna. É fantasia. Bom dia, Cano, ei. É uma bela binga que tens aí. Tu pareces um pouco chateado, Onigold. É inveja? Porque a minha é maior que a tua? Não, reparei que é jamaicana. Prefiro as espanholas. Então, agora tu tens um belo brigue. Ótimo. Bem, eu ensinarei a navegar direito e a pegar o prêmio do jeito certo. Tete, o encontramos na Vila dos Pescadores? Certo. Que tendo um bom dia, senhor. Eu sou o Capitão Ornigold e esta é minha tripulação. Somos marinheiros, assim como vós, mas nosso propósito é bem divergente, pois nós pretendemos pegar tudo o que possuem. Porém, nenhum mal será feito a homem algum, contanto que permaneçam calmos. Está claro? Não me mate, senhor. Tengo família. Se lo suplico. Alguém fale inglês? Inglês? Little bit. Diga a seus amigos que estamos roubando suas coisas e que não vamos machucar ninguém se todos ficarem parados como um banco de areia. Entendeu? Ah, please to repeat. Ah, mas que merda. Tranque todos no porão e peguem tudo que não estiver brigado no chão. Nada mal, o saque de hoje. Continue assim e Nassau será a primeira cidade onde homens e mulheres vivem como Deus os criou. Tranquilos, vivos. bastam algumas gotas de sangue, suor e uma tira de pano. Não usamos as cores de ninguém por aqui, mas adoramos a falta delas. Então deixa a bandeira negra sinalizar. Nada além da nossa fidelidade. Essa é a nossa. Use algum orgulho. Irei. Devolva-me a lista que eu te emprestei. Se vamos manter nossa república de pé, precisaremos de armas além de ouro. Isso significa atacar a marinha. Desde que usem as cores do rei Felipe, não estaremos ofendendo nosso próprio monarca. Ora, veja. É o filho bastardo do falecido William Kidd. Ainda o mero menino. Mais dez vezes o demônio que seu pai foi. Bom te ver aqui, Kenway. Ainda esperto e inteiro. Roubaste essa roupa de algum picacho em Havana? Não, senhor. Encontrei aí um corpo. Um que estava andando e falando merda para mim apenas alguns momentos antes. Agora, que história é essa que eu vi sobre um assalto a uma plantação? não estás guardando o segredo de mim, estás? Não, muito bem. Todo dia, as cunas recheadas de açúcar navegam por aqui, vindas de plantações próximas. Geralmente, elas param aqui para vender algumas caixas. Tem um homem visitando hoje que te renderia uma bela soma. Então, se quiseres roubar essa plantação, posso mostrarte o caminho. eu quero. Um brinde à nossa república pirata, rapazes. Somos prósperos e livres e estamos fora do alcance de reis, clero e coletores de dívidas. Quase 500 homens agora juram fidelidade à irmandade da costa em Nassau. É um belo número. Verdade. Porém, nos faltam defesas mais robustas. Se o rei resolvesse atacar a cidade, seríamos esmagados. Então, vamos encontrar o observatório. Se ele fizer o que esses templários afirmam, seremos invencíveis. Essa tolice de novo não, Kenway. isso é história para crianças. Eu me refiro a defesas apropriadas. Roubar um galeão e mudar todas as armas para um único lado seria uma bela decoração para um de nossos portos. Não será fácil roubar um galeão espanhol inteiro. Tem algum em mente? Tenho, sim, senhor. Eu lhe mostrarei. É uma baleia. Gorda e lenta. Ha! Ele está indo para aquela ilha. Conheço o lugar. uma fortaleza natural usada por um capitão francês chamado Ducasse. Julian Ducasse, o templário? O nome é esse. Não sabia que ele tinha um título. Conheço o homem. Ele reconhecerá meu navio, pois esteve em Havana. Significa que ele vai se perguntar quem o está navegando agora. Não correrei o risco. E eu não quero perder aquele galeão. Vamos pensar a respeito. E talvez esperar que escureça antes de subir a bota. Tu te lembras do presente que me deste? Bom, ele responde bem. Viu, Zapotei? Tão corajoso como um tiro de mosquete, mas bem menos afiado. Sinto muito por isso, amigo. Mas não posso correr o risco de tu avisares teus amigos templários que eu continuo de pé. Tenho pena de ti, Bucanier. Depois de tudo o que vestes, depois de tudo o que mostramos sobre a nossa ordem, tu ainda abraças a vida de um bandido ignorante e sem rumo. O que é isso? Um simples forno é o limite da tua ambição? Tua mente não é capaz de compreender a extensão da nossa? Todos os impédios da Terra abolidos. Um mundo livre e aberto, sem parasitas como tu. A enceada é nossa! Ei! Onde tu vais? Ao mercado? Não. Eu. Meus pais pediram que eu fosse morar com eles e eu gostaria disso. Como assim morar com eles? Tu moras aqui comigo? Sinto muito, Eduard, mas meu pai tem razão. Tu tinhas um salário decente quando trabalhavas na fazenda. Por que não podes ficar satisfeito com isso? Comigo? Salário decente? Aquele trabalho era quase tão ruim quanto se eu fosse roubado. Tu queres ser casada com o peão pelo resto da vida? Tudo bem, Eduard. Tudo bem. Se tu saires agora, Caroline, nunca saberás o que temos pela frente. Caroline! Caroline! Oh, kid. Acorda, Kenway. Tete, está pronto Ele partiu com o galeão Tem fé que descobriremos uma utilidade para essa velha enseada Sim, nós podemos fazer algo a tempo Podemos manter a frota aqui E com um pouco de arrumação, seria um bom lugar para chamar de lar Talvez eu até convença minha esposa a vir um dia Tu és casado, não é? Aos olhos de Deus, sim Ela me deixou um tempo atrás Mesmo assim, mantenha esse fato escondido A maioria desses piratas não respeita um homem com compromissos maiores que Hun e Saqs Pela minha honra Avise-me se encontrar alguma coisa Coisas estranhas de se ver, não? Velhas e desgastadas É isso que chamam de Maya? Ou seria... Asteca? Gostas de charadas, Edward? Quebra-cabeças e coisas do tipo? Tanto quanto qualquer um, por quê? Acho que tens um dom para isso O jeito como pensas E compreendes o mundo Bem, não sei quanto é isso Estás falando em enigmas agora e não entendo uma palavra sequer Escala essa coisa aqui Me ajuda a resolver És realmente talentoso, Edward Parece incomum Vale alguma coisa? Nada que possas gastar Mas se encontrares todos, levará a algo melhor Quantos? Algumas dúzias, creio Por aqui Tenho algo para te mostrar Aqui estamos O que achas? Que Messias Ducas Era um homem de muitos segredos Sim, e veja ali Uma escada sólida Levando para Deus sabe onde Não é um bom modo de partir Mas sem dúvida um ótimo equipamento Tente a chave que pegaste, Ducas Esse é o primeiro Só falta um quatro Sim Talvez esses quatro templários as tenham Vê os nomes aqui? Eles foram enviados para matar esses quatro alvos Ora, este é um mapa que vendi para o governador Torres em Havana Ele me disse que marca a localização dos acampamentos de assassinos Achas que talvez deva a eles algum tipo de alerta então? Se tiveres um coração bondoso batendo nesse peito Acho que posso Se isso me levar às outras quatro chaves Uma desculpa ruim é melhor do que nenhuma Já vai? Acho que essa enceada combina mais contigo, Edward Bem melhor do que essa roupa Ah, vamos lá Somos piratas, Kid Pegamos o que queremos e nos tornamos quem queremos Homens independentes Isso não combina contigo E com quem tu és Quem sou eu, então? É muito difícil dizer Tudo o que sei é que gostas dos prêmios perigosos Como, observatório? Eu acho que tu sabes mais sobre isso do que deixe a entender em nação Percebeste isso? Encontra-me em 20 graus e 3 minutos de latitude perto da coça de Yucatán Terei algo para te mostrar dentro de algumas semanas Estamos no caminho certo Eu posso sentir Capitão Kenway Onde está o assassino, Duncan Walpole? Morto e enterrado Depois de tentar me matar Não sentimos pena com a partida dele Mas foste tu que executaste sua última traição Por quê? Dinheiro era meu único objetivo Eu deveria me sentir aliviado por isso Tu mataste nossos irmãos e irmãs em Havana Ele tem um sentido, mentor James me diz que negociaste com os templários lá Tu viste o homem que eles chamam de sábio? Sim Tu reconheceria seu rosto se o vistes de novo? Acredito que sim Devo ter certeza Nenhuma palavra Vem Meu Deus, é ele, o sábio Mas essa coisa deve ter uns 100 anos Talvez mais Tem certeza de que é ele? Sim Os olhos são inconfundíveis Os templários disseram que queriam com o sábio? Eles guardaram um pouco de sangue dele e um pequeno cubo de vidro Como este aqui? Sim Eles iam fazer perguntas sobre o observatório também, mas ele fugiu Terminamos por aqui Silêncio A estátua no templo Foi ele o homem que viste em Havana? Semelhança incontestável, de fato Parece que outro sábio foi encontrado Começando novamente a busca pelo observatório Sussurrando por isso? Isso é culpa tua, Capitão Kenway Os mapas que vendeste aos templários os trouxeram diretamente a nós E agora os agentes dos dois impérios sabem exatamente onde operamos Deixe isso comigo, mentor Eles tomaram a tripulação de Edward também Pergunta-me o valor que ele dá às suas vidas Leva isso Não chamarás atenção E menos vidas se perderão Olhais o quê? Vês aquele velho Ranzinza? É Lauren Spins, um negreiro holandês Ele vive como rei na Jamaica O infeliz é um alvo há anos Droga, nós quase o pegamos Por Deus, sois mesmo um bando de alegres mercenários, hein? As caras todas sérias com as sobrancelhas cerradas Capitão Kenway, tuas habilidades são notáveis Ora, obrigado, amiga, de natureza Mas és rude e arrogante Pavoneando-se em um uniforme que não mereceste Tudo é permitido Não é esse seu lema? Eu lhe absolvo de teus erros em Havana E por onde mais? Mas tu não és bem-vindo aqui Desculpa, amigo Que bom se fosse diferente Que bando alegre tu tens? Mereces o escarne, Edward Te ostentas como se fosse um de nós Trazendo vergonha à nossa causa E qual é esta? Tua causa? Para ser franco Nós matamos pessoas Templários e seus associados Sujeitos que gostariam de controlar os impérios Reivindicando tudo em nome da paz e da ordem Soa como as últimas palavras de educar-se Percebes? É tudo uma questão de poder De governar o povo Roubando-nos a liberdade É outra mensagem de um de teus amigos? Sim Eu te mostro Uma foi Mais umas vinte estarás dentro E o que esse esforço me trará? Respeito para começar Dos homens e mulheres que colocaste em risco aqui Se não for suficiente Encontrarás um tesouro lá Algo de muitos séculos atrás Sei que se tu te esforçares Para encontrar até a última destas Verás que valeu a pena Então voltas para Nassau Quando tiver outro contrato lá sim Mas aqui é o meu lar Então essa é a nova libertária Fede tanto quanto qualquer biboca Que roubei no último ano Ei Encarando por quê? Estás apaixonado? Com a tua blusa Sede bem-vindos a Nassau, senhores Onde cada um faz a sua parte A sua parte? O que é isso? Uma merda do monastério? Tínhamos a impressão de que Nassau Era um lugar onde os homens faziam o que queriam Menos impedir que os outros façam o mesmo É verdade Capitão Ted Encarne-os E que magnífica floresta é essa que cultivaste? Por que navegar sobre uma bandeira negra Se uma barba negra já basta? O que traz os dois cavaleiros tão ao norte? Dizem por aí que o governador cubano Está para receber uma quantidade obscena de ouro De um forte próximo Então por enquanto estou quieto Esperando a hora O governador Torres em pessoa, hein? Parece promissor Bem-vindo a Nassau Capitão Bem-vindo a Nassau Sr. Harkhan Vejamos Onde é que o homem pode dar uma carcada? Cavaleiros Então O que farás com a tua parte do ouro Que pegarmos do governador Torres? Voltarás à África? Reinarás sobre os homens? Não posso voltar a um lugar em que nunca estive? Eu nasci em Trinidade Sou escravo desde o primeiro respiro Ah Mas tu não te sentirias mais, não sei Em casa lá? Assim como tu te sentirias mais em casa em Paris? Justo Com essa pele e essa voz Onde eu poderia ir para me sentir confortável? Este país é minha melhor chance Este país chamado Gralha Onde conheço o nome de todos os cidadãos E eles sabem o meu E onde trabalhamos juntos Nem sempre por amor Mas para manter nosso país flutuando Acho que te entendo Vamos tomá-lo então Pelos cidadãos do Gralha Ora, olá, Vossa Excelência Ouvi dizer que estarias aqui Eu conheço essa cara, pirata Mas teu nome era emprestado Da última vez que nos falamos Ah, sim, eu lembro Senhor Duncan Walpole Sinto falta dele Mas então O que faz um grão-mestre templário Tão longe de seu castilho? Prefiro não comentar E eu prefiro não cortar seus beiços E fazê-lo comê-los Dois anos atrás Nós oferecemos uma recompensa Pela recaptura do sangue Hoje uma pessoa levou o teu encontrado Esse é o ouro do resgate Quem o encontrou? O negreiro que responde por Lauren Prince Ele vive em Kingston Nós gostamos dessa história, Torres E queremos ajudá-lo a terminá-la Mas será o do nosso jeito Usando o tu E o teu ouro Funcionará assim Torres se encontrará com Prince Levando uma parte do resgate E dizendo que o resto está perto Quando enxergarmos o sábio Tu trarás o resto do ouro Farás a troca E irás embora Estarei vigiando por perto Não, Kenway Tu estás disciplando sozinho Arriscando perder a confiança de todos Fico doente só de pensar em ti Negociando com aquele negreiro Vamos, companheiro Quando tivermos o sábio Seremos todos ricos Não se o jovem mestre Kid O pegar antes Kid? Por Deus Ele está aqui para matá-lo Edward Que diabos fazes aqui? Agora é a hora Não Não até vermos o sábio Aqui é mais reservado Vejamos o dinheiro Esta é só uma pequena parte da quantia O resto está aqui perto É doloroso vender um homem De minha própria raça Por dinheiro Senhor Torres Refrescai minha memória O que esse tal Roberts Vos fez? Seria isso Algum tipo de piedade Protestante Que desconheço? Quem sabe outro dia O quê? Da próxima vez Certificai-vos de que não estamos sendo seguidos Lidai com isso Vá se danar, maldito Tire essas mãos de mim Não posso deixar que mates esses homens, Kid Não até eu encontrar o sábio Estou seguindo ele há uma semana Cuidando de cada movimento E quando encontro meus dois alvos Tu me tiras ambos Paciência, homem Terás tuas presas Quando eu encontrar o sábio Tu me ajudarás a pegar o Prince Entendeste? Não seria melhor em uma taverna? Eu vim para Kingston Atrás de um alvo Ficar irritado não é prioridade Nós poderíamos trabalhar juntos nisso, sabes? É Lauren Sprint que queres E eu quero o prisioneiro dele Estamos atrás do sábio também Cuidado com os espertos Que vença o melhor Tem guardas rondando a propriedade de cabo a rabo Acho que usam sinos para avisarem perigo Está vendo lá? Teremos que inutilizá-los antes de irmos mais longe Com tantos homens pela volta Somente ser furtivo não bastará Farei todo o possível para lhe chamar a atenção Assim terás uma chance de abatê-los Pronto? Teu nome não é James, não é? Não todos os dias Vamos lá Por que me pendurar como um corvo retorcido? Para ver o velho sofrer? Tu mesmo não causaste pouco sofrimento, Sr. Prince Retribuição, suponho Seus sanguinários ridículos e sua preciosa filosofia Todos vivem no mundo Mas ninguém pode mudá-lo Engana-se sobre mim, velhote Só estou atrás de um punhado de ouro Eu também, meu jovem Eu também Em cima, Kenway Encontrei seu homem Eu me lembro de ti O Templário de Havana Não sou o Templário, amigo Aquilo era só uma falcatrua Viemos aqui para salvar teu rabo desse negreiro Salvar-me? Eu trabalho para o Sr. Prince Ele pretendia vendê-lo aos Templários Sugiro que escolhas melhor a quem chamas de mestre Parece que não se pode confiar em ninguém Ah! Robert! Perdeu seu homem de novo, hein? É Robert é um demônio com uma aversão ridícula de gentilezas Com isso, parece que perdi dois homens hoje E então Qual é o teu verdadeiro nome, dozela? Mary Reed para minha mãe E para os que chamo de amigos Mas nem uma palavra a ninguém Ou também perderás tua hombridade Outra? Um coquetel de rum desta vez E onde esperas que eu ache ovos frescos nessa cidade asquerosa? Não há nada além de urina e insetos Eu sei, daremos um jeito Minha cara, dama Por qual alcunha lhe chamam? Anne quando sóbrios Moçói-la quando ébrios Mas dama nunca Bem, minha docione Eu... Que grande bosta Estás me ouvindo? É uma bosta grande fedida É só uma armadilha para nos amaciar antes de atacar em Nassau Há vez de ver Marquês o que digo Não é uma artimanha, Wayne Eu ouvi direto da boca daquele capitão encebado das bermudas Há um perdão disponível Para qualquer pirata que o desejar Artimanha ou não Podemos assumir que os ingleses voltarão a Nassau Armados, sem dúvida Precisamos de um plano Nos acompanhe, Kenway Temos problemas a caminho Pelos diabos, Ted É um baleeiro formidável Trinta e dois canhões, não é? Perdi a conta no quadragésimo Estás em outro nível agora Então, deste sorte com os remédios aqui? Nada nesta parte, infelizmente Mas há alguns destroços mais além Que não foram explorados Por nada além de caranguejos e corais Eu olharei Edward? Edward, és tu? Por Deus, quão pequenas são as índias ocidentais? Olá, Bonner Que surpresa ver-te por aqui Conheci o Sr. Ted há um mês e ele me ofereceu Um lugar sob sua bandeira, digamos assim Diz que tenho que tirar o freno do cabelo Se quero ser um verdadeiro pirata Ora, boa sorte para ti, então Os piores já se tornaram melhores Sob o comando do Barba Negra Agora, um lugar a seguir Ah! Ah! Um lugar a seguir Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Edward, tua amizade tem sido o maior tesouro que encontrei nos mares. Muito acima de ouro e prata e bebida, eu prezo a coragem que me inspiraste neste ano. Obrigado, senhor. E que tenha um bom dia. Não sois amados em casa? Não sois queridos por suas mulheres e famílias e conterrâneos? Como explicar a completa falta de interesse do seu governo pelo seu bem-estar? Reféns por remédios. Estes foram os termos. E ainda assim... Seis dias de... Maldito silêncio. Então... Devo concluir que sois páreas de Charlestown e me teria mais valor usar seus olhos como isca e seus ossos como carvão. Vão... Por Cristo. Esta é minha situação. Matá-los. Ou obrigá-los a me servir. Uma decisão difícil de tomar. Mas que tomarei sem remorso. Salve Edward. O que diabos está fazendo? Toda Charlestown pode ver essa bagunça. Esta é a ideia. Fora do alcance, mas em vista. Então onde está o remédio? Mandamos um grupo para negociar com o governador. Já faz uma semana. Nada desde então. Eu cuido disso. Dá-me um dia. Há movimento à frente? Serão soldados? Sim. E com uma certa pressa. Oh, Deus. Oh, Deus, me ajude. E de todos ao diabo. O Barba Negra te fez a melhor oferta que alguém já recebeu de um pirata. Tu podes desdenhar seus métodos. Mas ele apenas queria os remédios. E agora os terá. Tu devias ter negociado, amigo. Ele voltou, Capitão. O que conseguiste? Duas caixas. E os meios de como fazer mais doses. Ah, bem pensado. Coisa rara de acontecer hoje em dia. Ouviste isso, Sr. Rex? Meu jovem amigo retornou com oferendas e assim salvou teu pescoço. Não vai se agradecê-lo? Deveremos sair destas águas, Tete. É certo que o governador reunirá mais soldados. Ah, vai em frente. Eu tenho negócios. Para tratar ao norte. Acabou para ti, não? Vai nos deixar? Inácio. Olha, rapaz. Estou no fim da minha quarta década nesta terra. E se eu não chegar à quinta de maneira calma e aconchegante, prefiro ir às portas do inferno do que continuar a me chamar de Capitão. Nos veremos novamente, rapaz. Neste mundo. Ou no outro abaixo. Tenho um péssimo pressentimento sobre isso. Não posso aceitar a ideia de te ferires lá fora. Eu tomarei cuidado, eu prometo. E assim que eu estiver com dinheiro de sobra, te mandarei um pouco. Caroline, venha logo. Não se esforce demais. Não posso prometer que vou te esperar, Eduard. Não enquanto... Tu buscas este... Sonho tolo. Não desista de mim, Caroline. Não quando mais preciso de ti. Dando forma aos teus sentimentos? Apenas uma carta para casa. Mas acredito que ela parou de se importar. Ah, tens um coração duro que deveria amolecer. Ou partes moles que deveriam endurecer. E como é que tu te entusiasmas com as partes duras, Sr. Hakihan? Tu gostarias de saber meus segredos, não? Ah, sim. Dê-me uma pequena dica, se puderes. Ou uma grande, se fores um cavaleiro. Abra tua mão. Ah! Quem está atirando? Devem ser os navios chegando no porto. Cristo! Bom, estamos perdidos. Rei Jorge se cansou da nossa enrolação. Quem é o desagradável? Aquele é o Capitão Woody Rogers. Não é alguém que quero que me veja. Desejamos palestrar com os homens que se dizem governadores desta ilha. Charles Vane, Ben Hornigold e Ed Thatch. Apareçam, por favor. Vieram por causa do perdão real? O que diabo Hornigold está fazendo? Canalha! Covarde! O que seus homens estão fazendo? Eu rezo para que tomem uma decisão prudente, senhores. E aceitem o perdão real assim que vossos corações permitirem. Até tal hora, estareis todos confinados em Nassau. Desculpem-me por isto. Mas frente a julgamento público, o perdão é a sua melhor chance. O governador fala de maneira otimista, Vernis. Ou sais isto? Aceiteis o perdão real imediatamente? Ou quebraremos teus pescoços e destruiremos esta cidade? E isso até não sobrar nada? Vaz, Comodoro Chamberlain. Somos mensageiros, não carrascos. Não ainda. Oh, obrigado, senhor. Deus te ajude. Encarar isso como um golpe de sorte, rapazes. Deveríamos aceitar o perdão real e recuperar a dignidade que temos. Prefiro ser enforcado a me render àquele tolo. Pensa bem, Vernis. Tivemos aqui a rara oportunidade de criar algo do nada e transformá-lo em um governo feito e mantido por homens visionários. Mas em dois anos destruímos tudo. Não vou mais repetir este erro. Ele fala a verdade. Vós, trouxos, não a suportareis. Adia. Se esse cabeça é de vento, irei vê-los na força. Todos estareis mortos. Malditos! Preciso de uma bebida. Olha pra eles. Vira casacas. Ferve meu sangue só de pensar quantas vezes tive que aguentar Hornigold e suas justificativas. De fato, és um homem de princípios, Capitão Hornigold. Um homem a quem posso confiar minhas ideias. Tenha fé e sobreviveremos a isso, Charles, com orgulho intacto. Isso que é confiança. Elaboraste algum plano que queira compartilhar? Nasça ou acabou. Isso é claro. Digo para encerrarmos a noite e reagrupar no meu esconderijo. Parece bom. Qual é teu plano? Os ingleses trouxeram suprimentos para a costa, certo? Se pegarmos um pouco de pólvora e piche, podemos mandar um navio explosivo para bloqueio e explodir tudo. Sim. Usaremos o navio de Hackerham. Ele é um péssimo, Capitão. Minha consciência está limpa. Certo. Enquanto tu pegas a pólvora, eu cuido do piche. Vamos, estamos atrasados. É esta maldita corda. Tenente. Sim, senhor. O Comodoro teme uma revolta. Ele mesmo ordenou que afundasse cada maldito navio pirata ancorado no porto hoje. Contra a vontade do governador? Isto é uma ordem direta, soldado. Te posicionarás no galeão ancorado e aguardarás novas ordens do Comodoro. Está claro? Sim, senhor. Aquele bastardo conivente. Alguém deveria cortar sua garganta antes que ele tenha a chance de dar aquelas ordens. Achas mesmo? Sim, ou estaremos em maus lençóis. Tudo bem, eu mato. Ambos perderam a cabeça. Não farei parte do assassinato do Comodoro. Não um dos homens do rei. Não podemos arriscar nossa sorte. Vá em frente, estarei esperando. O governador nos ofereceu perdão, Comodoro. A palavra de um homem não tem mais valor, Gigi. Será que a sífilis afetou sua mente? Por que tanto esforço para defender tal miséria? Sois parasitas se alimentando do trabalho alheio. Assim como o rei Gigi, nesse caso. Reconheça teu lugar, camponês. Tu podes ter tomado minha vida, mas não significa que melhorará a tua. Por qual razão continuas falando? Não fosse por aquele pagão, Governador Rogers. Eu os teria enforcado em seus próprios mastros, verme. Todos. O Comodoro está morto. Quase. O galeão será um problema, já que meia dúzia de... Maldito idiota. Queres mesmo puxar um trago aqui, seu astro? Esta pólvora é suficiente para mandar pelos ares toda a nova providência. Solta-me, droga. Já sou bem calejado. Como ia dizendo, alguns faspados estão guiando o nosso galeão. Taremos cabo deles antes de podermos usar os canhões para romper o bloqueio. Que bagunça ficou aquilo! Queimai, bastardos! Enfia o perdão no cu, Governador. Se espaldam como se tivesse ganho prêmio. Olá, Kid. Perdeste uma boa festa. Eu sei. Nassau foi uma pena. E Barba Negra deixando o ninho também. Ah, veremos sobre Teth. Veni partiu para vê-lo e em breve irei também. Isto foi o que restou do teu experimento com democracia? Sim. Aqui fazemos o que queremos e por quanto tempo desejarmos. Mas por Deus, Edward. Teu faro percebe alguma coisa além do fedor dos ricos? O que há contigo, homem? A realidade, amigo. A realidade. Cuidado para não ser arrastado para o fosso com esse bêbado. Ei! Já vive mais que a maioria dos homens que trilham este caminho. Que grande decepção tu és, Teth. Diz ele que está decidido a ficar. Então ele que se dane. E forca para todos que seguirem o bastardo até a escuridão. Um presunçoso. Aquele ali. Sei que vieste para me chamar para a casa, Keloé. E é gentil da tua parte acreditar em mim. Mas com o fim de nação, sinto que acabou. Meus pensamentos não dizem o mesmo. Mas não te julgarei por tuas escolhas. Ainda andas atrás do tal sábio? Sim. Mês passado ouvi falar de um tal de... Roberts, que estava no princesa. Um navio negreiro. Talvez valha a pena dar uma olhada. Ô princesa. Grato, Teth. Ora, não fiques aí parado, feito um barril de peixe. Estamos comemorando minha aposentadoria. Desarrulem o café da manhã deste homem. Guarda-me algumas garrafas, hein? Mas que diabos? Caminho da perdição! Caldo, hein? Que... Em um mundo sem ouro... Podem aos tecidos heróis. Teth! E tá aqui, senhor? Ele caiu? Capitão? Está tragando sua desgraça. Que diabos, então, superaram... O Teth? Ele estava em desvantagem. Não conseguia alcançá-lo. Ele era durão, mas seu coração estava dividido. É difícil ser desapegado à vida que se está acostumado. Verdade. Meu próprio pai imbecil costumava se gabar de seus planos. Te compraram um navio para ele. Conseguirei um contrato de corsário, Sha'ar. Teu velho pai será capitão. Se afogou em uma garrafa de uísque antes mesmo de sarpar. Certo, Kenway. Estive iluminando esse teu plano. Esse observatório que estás sempre falando. Como podemos saber se existe? Encontrando um navio negreiro de nome a princesa. Um homem chamado Robert deve estar a bordo. Ele sabe o caminho. Todos os negreiros trabalham para a Real Companhia Africana. Encontraremos um de seus navios e faremos algumas perguntas. Venham a bordo, rapazes. Rápido, como puderem. Tudo certo. Vamos embora. O capitão disse que a princesa sai de Kingston em intervalos de alguns meses. Certo. Definiremos um curso. Deixaste minhas velas e cordas em tragos, seus paderneiros. Devem uma parte a mim. Mas que droga, Ben. Oh, Charles. Que diabinho caracudo é? Não venhas me fuder, Jack. Mas minhas ordens são justamente essas. Charles. Senhores. Entendei. Fizemos um pequeno conselho enquanto perdias tempo com esses aqui. E, bem, eles acharam que eu seria um melhor capitão do que cães temerários como sois. Te cortarei uma boceta nova, traidor. Esse eu acho que dá para vender por... Dez libras em Kingston. Mas com esses dois beberrões... Não posso me iscar. Te arrependerás desse dia, Hackhan. Já me arrependo da maioria mesmo. Amarreis-nos. Depois joguei isso fora. Arrancarei tuas tripas, Jack Hackhan. Abrirei tua barriga, tirarei teus órgãos e farei uma bosta de um alaúde com eles. Pare de ficar latindo, Vane. Não adiantará merda nenhuma. Ora, ora. O temível Edward Kenway fala. Probiseque o capitão. Diga-nos como sair dessa situação. E também diga-nos que milagre farás para navegar um barco... Sem velas, honremos. Cala! Essa batraca! Não te deixas. Pegarei estas ostras que juntaste. Só se fores muito tonto. Esta ilha está cheia de comida. Se ao menos te mexesses para procurar. Mas eu estou, palhaço. Achei umas bem aqui. Não! Não venhas me seguir. Tu me ouviste? Não venhas atrás de mim. Palermo imundo. Eu disse para não me seguir. Por Deus, perdeste a cabeça, homem! Uma troca justa por essas espingardas e granadas que achei. Escuta-me, Vane. Poderemos caçar com estas armas. Assim pretendo. Seu biltre desgraçado de merda, Vane! Rapazote fraco. Não terminaste metade da merda do trabalho. Mas que inferno! É esta a minha recompensa por acreditar na virtude dos homens! Por pensar que um rato de esgoto como tu poderias desenvolver o mínimo de noção de vez em quando! Talvez o Ornigold estivesse certo. Talvez o mundo precise mesmo de homens de ambição. Para impedir que pessoas como tu possam estragar tudo! Ou talvez tu só não tenha os colhões para viveres sem arrependimentos. Não precisas guardar lugar no inferno para mim. Não irei tão cedo. Roubar uma escuna de pesca sozinho? Bastante engenhoso, Capitão. Assim como recuperar meu brigue desse palher. Mais uma vez, agradeço a vós. Esse idiota aqui não durou nem dois meses com o seu navio antes de voltar para Nassau. Aceitou o perdão duas vezes. Tive que aceitar, rapazes. Aquele Rogers ficou de olho em mim desde o início. Segura a língua, Hakan! E agora? Perseguindo a tua fortuna ilusória? Sim. Estou perto. Eu soube que o sábio está saindo de Kingston em um navio chamado Princesa. Faz algo mais útil com tua ambição, Kenway. Encontra o sábio conosco. Não tenho estômago para vós e seus místicos, Mary. Quero provar uma vida boa. Uma vida fácil. Ninguém honesto tem vida fácil, Edward. E certamente está pedindo por uma que causa maior dor. Certo, Hakan? De novo aposentado. Novidades, Adé? O nefasto aqui trabalha para a Real Companhia Africana. Diga a ele o que me contate. Não vejo princesa há oito semanas ou mais. O que quer dizer que talvez volte logo? O que mais? Eu achei que o servo aqui pertencesse aos outros homens que vieram perguntar sobre a princesa esta manhã. Então eu disse a ele. Que outros homens? Um marinheiro arrogante de traje comum. E um senhor com uma cicatriz aqui. O que lhe disseram? Apenas que estavam hospedados próximos daqui. Estou ficando cansado de perseguir essas tuas fantasias, Edward. E a tripulação também. Aguente firme, amigo. Estamos chegando perto. Refresque minha memória. Onde na África estamos procurando? Ele é do príncipe, senhor. Uma pequena ilha. Enviamos dois de nossos melhores homens. Burgess e Cochran. Corsários de céleres, navios e corações resolutos. Edward Kenway! Imagine minha surpresa ao ver teu precioso gralha ancorado aqui. Já ouviste tudo o que viestes ouvir? Partireis agora para salvar o sábio das nossas garras? Que contrai as varíola, traidor! Tu nos vendeste! Porque encontrei um caminho melhor. Os templários entendem ordem, disciplina, estrutura. Mas jamais compreenderás tais sutilezas. Adeus, velho amigo. Foste soldado um dia. Quando lutais-te por algo real. Algo além de ti próprio. Qual o nosso curso, capitão? Ilha do príncipe, quartel mestre. Navegamos para a costa africana. Capitão Kenway. Em outra terrível situação, Robert. Temos realmente que parar de nos encontrar assim. Para de me seguir que teu desejo se realizará. Não há necessidade disso. Sabes que sou homem de palavra. Nosso capitão Howell foi morto hoje em uma emboscada portuguesa. Tolo teimoso. Eu avisei para não ir à terra. Foi orquestrada pelos templários Burgs e Cochran. Os mesmos que te levaram à Havana. Vejo agora que não há como fugir da atenção dos templários, não é? Suponho que seja hora de contra-atacar. Gosto de como isso soa. E eu sei exatamente como farei. Mas estes homens, Burgs e Cochran, não podemos deixar que partam com a notícia da minha fuga. Não sairão. Conta com isso. Tu nos derrotastes, Kenway. Provaste ser um verdadeiro sanguinário. E para quê? Para teu maldito orgulho pessoal. Cruzastes o caminho do meu prêmio. Nada muito sensato de se fazer. Um parvo convencido. Exatamente como Hornigold disse. A corja de templários não significa nada para mim. Nenhum de vós. O que só te faz pior do que eles, Kenway? Foram os templários que nos acolheram quando tudo virou uma grande merda. Não o nosso rei. Nem o nosso país. Os templários. Os templários são a nossa família. E quanto a tua. Porque já enfiei minhas mãos em águas-lamacentas. E ao retirá-las digo que é melhor ser comandante do que um homem comum. Oh, é isso. Mesunjeia-me em vossa persistência. Estou à procura do observatório. Dizem que és o único homem que pode achá-lo. Dizem o certo. Apesar do meu dissabor por sua impetuosidade. Vejo em ti o que de genialidade oculta. Chamo-me Bartolomeu Roberts. Edward. Não tenho segredos a partilhar contigo. Mas se me forneceres auxílio, é em dois meses a oeste das ilhas Leeward. Lá terás algumas respostas. Prometo. Engraçado isso. Com o escorbuto, a cura é melhor do que a causa. Mas quando se pega algo de uma meretriz e o remédio é tratar com mercúrio, gosta-se mais de pegar a doença do que de curá-la? Algo está te incomodando? Ah, todos os homens desejam viver sob um código ou um credo, correto? Ainda assim, quando pressionados, a maioria se atém aos extintos, em lugar das leis que os governam. Mas qual é o encanto de um credo se ele não impele os homens a um comportamento semelhante? Talvez fazer o homem se sentir como pertencência a algo. O que tu dirias? Ah, que todos os homens são ovelhas. E que um velho lobo como eu merece cada gota de sangue que bebe. Navegues para este local. Tragais só os de mais confiança. Tragais, passa aqui! Fomos descobertos. Até que demoraram. Todos em posição, prepare os canhões! Todos que puderem lutar! Ao seu comando, capitão! Vamos ouvir o rugido desta besta! Desenrolar, mestras! Eis minha recompensa. Ah, vejo que os Templários estiveram culpados. O sangue de Lauren Springs, agora inútil. Gold's Roses, Ben Ornigold e até mesmo Torres. Pequenas doses mantidas com um propósito. Deve me levar ao observatório, Romans. Preciso saber o que ele é. Para qual finalidade, hein? Ou vendereis debaixo do meu nariz, ou trabalhareis comigo para aumentar nosso ganho. Qualquer coisa que melhore minha vida. Mas que ridículo! Uma vida curta e feliz é o que digo. Este é todo o otimismo que permito. Tudo bem, capitão Kenway. Tu mereces vê-lo. Consegue sentir, Adair? Em breve teremos a maior recompensa de todas. Não sinto nada além do vento em minhas orelhas, capitão. Anima-te, homem. Quando o tesouro for nosso, teremos o suficiente para viver dez vidas. Como quiseres. Na rua, Roberts. Atracaremos e nos encontraremos. Foste seguido, capitão Kenway. Pergunta-me por quanto tempo. De Hornigold! Deveríamos esfolar esse vira-casaca. Lida com teu amigo, capitão, antes que eu me arrependa de tê-lo favorecido. Eu voltarei. Pode ser que tenhas sido um homem que lutou por algo e tentes um coração de assassino com nada além de coragem para cobrir vossos erros. Uma escolha bem melhor que a tua, Ben. O coração de um traidor que pensa ser melhor que seus companheiros. E provado como verdade. O que tens feito desde que na sal caiu? Nada além de caos e assassinatos. Te juntaste àquele que uma vez odiamos! Não! Os templários são diferentes. Gostaria que percebesseis isso. Mas se mantiverdes vossa trajetória atual, vereis que sereis o único ainda de pé. Com a forca, a vossa espera. Pode ser. Mas agora o mundo tem um verme a menos. Isso é o suficiente para mim. O caçador de piratas morreu? Sim, por minhas mãos. Por que apenas tu podes encontrar o que tantos querem? Eu nasci com memórias deste lugar. Memórias de outro tempo, eu acho. É como... como uma outra vida que eu já tenha vivido. Malditas sejam suas divagações! Fale algo com sentido! Hoje não. Depois de ti, capitão. O caminho à frente é perigoso. Uma ferramenta preciosa, não é? Feitiçaria, é isto que é? Não tanto. Cada mecanismo que dá ao dispositivo sua luz é algo que existe fisicamente. Antigo, sim. Mas não sobrenatural ou estranho. Seremos os mestres do oceano com isto? Ah, tanta ambição. Não há nada em meu código sobre lealdade, jovem. Tu fizeste tua parte, mas nossa parceria terminou. És um homem morto, Robbers! Ah, o Gralha bateu as asas, Eduardo. Hein? Esta é a beleza da democracia. A vontade da maioria vence. Tu poderias navegar comigo, mas... Com um temperamento quente como o teu, temos ser queimado. Por sorte, a recompensa por tua cabeça é alta e tem o intento de coletar. Tu já viste o interior de uma prisão jamaicana, garoto, tivesse essa chance? As acusações, senhor! Acelerei novamente! Milord, a corte de sua majestade afirma que as acusadas Mary Reed e Annie Bonn realizaram de maneira pirata, ilegal e hostil ataques, brigas e tomaram sete barcos de pesca. Prosseguindo, esta corte afirma que as acusadas espreitaram os mares abertos e atacaram, atiraram e tomaram tuas chalupas mercantes, colocando assim os capitães e suas tripulações em estado de medo por suas vidas. Edward James Canway, nascido e criado em Swansea, de um pai inglês e uma mãe galesa. Casado aos 18 anos com Caroline Scott, agora separados. Ela é uma linda mulher, ouvi dizer, mas nem tudo parece bem. Se tocar desnela, seus malditos, eu vou... Que bela surpresa encontrar-te aqui, apodrecendo em uma prisão jamaicana. Houve uns rumores de que te juntaste ao pirata Roberts. Caso saibas a localização do observatório, conte-nos e estarás livre num piscar de olhos. Rogers pode manter esses cães britânicos sob controle por um tempo, mas este será vosso destino se não cooperares. Vós, Mary Reed e Annie Bonny, ireis daqui para o local de onde vieres e de lá para o local da execução, onde sereis severamente penduradas pelo pescoço até que seus corpos estejam mortos, mortos, mortos. Ah, Deus! Que Deus, em sua infinita sabedoria, tenha perdão de vossas almas! Estamos grávidas! Ouvisteis! Que diabos ela disse? Elas alegam gravidez, milord. Sim, não podeis enforcar mulheres grávidas, podeis? Silêncio! Silêncio! Se o que dizes é verdade, então as execuções serão adiadas até que as crianças nasçam. então estarei esperando de punta empinada quando chamares novamente. Tireis elas daqui! o que dizes Qual o teu nome? Billock? Kenmore? Conway? O Walpole, não é? Walpole? Onde eu vi isso? Não te enganes quanto ao meu propósito. Vim por Anne e Mary e tu não me deves nada por isso. Mas se me ofereceres tua ajuda, garanto-te uma saída livre deste lugar. Preciso de armas. Ouvi dizer que te sentes confortável com estas. Temos que nos apressar. Mary? Mary, sou eu Edward. Edward? Quem é esse aqui? Está tudo bem, Anne. Ele é um amigo. O que há com a Mary? Ela está doente. E a criança? Levaram dela. Não sei para onde. Eu sei que dói, minha senhora, mas precisamos de silêncio. Consegues andar? não morre por minha causa. Vai. Mas que pé no saco. Droga. Devia ser tua viver para me ver morrer. Eu fiz minha parte. Farás a sua? Se tu viesse comigo, tentaria. Mary. Estarei contigo, Kenway. Juro. Espalhei-vos. Procureis embaixo de cada pedra. O que aconteceu a Mary? Qual o problema? Ela se foi. Oh, não. Oh, Deus. O que tu farás agora? Algo nada sensato. Tu não as mereceste de fato, mas ficam bem em você. Que o destino lhe favoreça, Edward Kenway. Mais? Trago uma garrafa. Se me mostrar o cobre antes? Isto basta? Com todos estes anos aqui, não fostes capaz de fazer o que fiz em um quinto do tempo. Pois és um homem bom, Edward. Compreende? A bondade é a tua doença. Esse é o meu prêmio, Roberts. Devolva! Lembra do meu lema, rapaz. Uma vida curta e feliz, isso é tudo. O mundo não nos deve nada além disso. Pois tome o que desejar e só depois morra para não se ver feito de tolo. Devolva! Isto mesmo, rapaz. Tome. Vou te mostrar, seu canalha. Acabo contigo! Calma, cãozinho. E volte para o teu canil. Não testa safe para lidar com o meu tipo de loucura. Robert! Bem-vindo a bordo, Kenway. Prêmios, despojos e aventuras à nossa frente. O que me diz? Saia da frente, Ben! Prendemos a liberdade, companheiros. Aos cavalheiros de boa fortuna e as moças de má fama. E ao mundo cheio de vagabundos melhores que todos os reis, as rainhas que nos ordenam. Por sermos cavaleiros de boa fortuna, apreciamos a fartura e o gozo, e o prazer e o sossego, a liberdade e o poder. Que homem em sã consciência escolheria outra vida? Pois já botei as mãos na lama, e agora que as retiro, digo que é melhor ser comandante do que homem comum. Não mais que dois anos. Me prometeste. Tu me deixaste? Quando mais precisei de ti? Mas eu era tua. Por que estás sempre a fugir? Eu não te faço feliz. Estou tão perto, Caroline. Por favor, deixe-me fazer isso. Será que tudo o que fizeste é por rancor, Edward? Não é o rancor que me motiva. É a coragem. Coragem para quê, homem? Não há mais ninguém na sua vida para cuidar. Maldito que sejam todos. Eu consigo lidar com isso. Seu paspalho. Sempre destruindo quando poderia estar construindo coisas. Ou construindo a ti próprio na falta de outra coisa. Apenas deixe-me em paz. Mude o rumo, Edward. Mude o rumo logo, antes que seja tarde demais. Capitão Kenway. Pareces um pote de pudim de passas. Deus. Sinto o peso de dez cabeças. De pé. Deixaste-me numa situação e tanto a der. Depois de me deixares com Roberts, eu deveria ter minhas reservas contigo. Mas, no geral, estou muito feliz. Eu também, amigo. E vais gostar de saber que o teu gralha continua inteiro. Devemos navegar rumo a... Estás de saída? Sim, Edward. Possuo um chamado em outro lugar. Ade, escuta. Quando teu coração e tua cabeça estiverem prontos, visita os assassinos. Acho que os compreenderás. Cristo, Adele, que diabos aconteceu aqui? Tu aconteceste, Edward. O dano que causaste seis anos atrás ainda não foi reparado. Eu não sou um homem fácil de chamar de amigo, sou? É por isso que estás aqui? Lutar ao lado de um homem tão obcecado, por ganho e glória é difícil, Edward. E comecei a achar que os assassinos e seu credo são um caminho mais nobre. Fui injusto? Não. Por anos, andei de um lado pro outro, tomando o que desejava, sem me importar um mínimo com quem feria. Ainda assim, cá estou com dinheiro e reputação. Mas não mais sábio do que quando saí de casa. Mas quando me viram para ver o caminho que percorri, não há sequer um homem ou uma mulher que amei ao meu lado. Há tempo para reparações, Capitão Kenway. Mary. Antes de morrer, ela me pediu para fazer o bem por ela, resolver a confusão que fiz. Podes me ajudar? Então, o que achas? Terei de me acostumar um pouco. O segundo ataque este mês. Eu devia ter movido este vilarejo há muito tempo. Trouxe isto sobre vós anos atrás, mas estaria ao teu lado agora. Favores aqui e ali não farão de ti um verdadeiro assassino, Edward. Uma coisa por vez, amigo. E a nossa gratidão mais uma vez, Edward. És bem-vindo aqui. Obrigado, senhor. Vou descansar um pouco aqui antes de ir, se puder. Como vai a criança? Ela é uma mulher forte, mas não invencível. Edward. Sinto muito por sua perda. Se eu tivesse ficado na prisão, eles o teriam levado de mim. Mas ele estaria vivo agora. Talvez essa seja a forma de Deus dizer que ainda não posso ser mãe, vivendo como vivo, xingando, bebendo e lutando. És uma guerreira, de fato. Na prisão, eu ouvia histórias das infames Annie Bonny e Mary Reed enfrentando juntas a Marinha Real, sozinhas. Tudo verdade. E teríamos vencido aquele dia se Jack e seus homens não estivessem desmaiados de bêbados no porão. Edward. Todos se foram agora, né? Mary. Hakihan. Teth. E todos os outros. Sinto falta deles. Toscos como eram. Sentes isso também? Como se estivesse vazio por dentro. Sim. Que inferno. Sim, eu sinto. Conheço meus alvos de vista muito bem. Mas como os encontrarei? Temos espiões e informantes em cada cidade. Visita nossas sucursais e os assassinos delas te guiarão. Isto resolve Torres e Rogers. Mas Bartolomeu Roberts não estará próximo a nenhuma cidade. Talvez leve meses para encontrá-lo. Ou anos. Mas tu és um homem de talento e qualidade, Capitão Kenway. Creio que o encontrarás. se tiveres problemas, não hesites em pedir ajuda ao seu quartel-mestre. Quartel-mestre, qual o nosso presente curso? Rumo ao leste, Capitão, se ainda estivermos seguindo para Kingston. É sim, senhorita Bonnie. Chama alto. Levantemos âncora e seguimos o curso, rapazes. Navegamos rumo à Jamaica. Capitão Kenway. Tens algo para mim? A atual localização do Templário Woods Rogers está participando de uma pequena atividade política. Então seja discreto. Dizem que o rei George chama Rogers de volta a Londres. De fato, não está feliz com o seu progresso inassal. Piratas demais ainda andando por aí pelo que ouvi. Vais precisar de um disfarce para enganar os abastados nessa festa. Sugiro que faça uma visita ao diplomata Rudiero Ferraro. Ele está na lista há algum tempo. Entendido. Podes enviar isto à Inglaterra para mim? Pois não. Um navio parte amanhã. Caroline Scott Kenway, Travessa Hawking, Briston. Já pôs-te cursar um dia. Como pode ter tão pouco respeito pelos marujos que estão tentando viver neste mundo? Jamais entenderias meus motivos, cretina. Passaste uma vida inteira destruindo aquilo que faz nossa civilização brilhar. Mas na verdade eu entendo. Eu vi o observatório. Eu sei o seu poder. Teu bando usaria para espionar, extorquir e sabotar. Sim. Mas por uma causa maior para garantir a justiça para acabar com as mentiras e buscar a verdade. Não há homem na Terra que precise de tal poder. E mesmo assim tu permites que o bandido do Robert o use? Não. O tomarei de volta. E se me disseres onde ele está vou parar esse homem. Aqui na ponta da lâmina vejo que afinal és meu amigo. Príncipe é seu desgraçado e ensandecido. Nossas melhores fontes apontam para a príncipe. Está feito. Para onde agora? Junta tuas coisas. Partimos para a África. Capitão! Tem um respirando ainda! Quem fez isso? Era um navio grande. A fortuna real. Robert. Não ofereceu clemência. Não disse nada. Uma vida curta e alegre conforme prometido. Como me conheço bem. E tu, Edward? Encontrou a paz que procuravas? Meu objetivo não é tão alto assim. Afinal, o que é paz senão a confusão entre duas guerras? És um estoico, então? Talvez eu tenha me enganado a teu respeito. Talvez ela tivesse algum uso para ti, afinal. Ela? A quem se refere? Ah, aquela que espera. Sepultada. Eu esperava encontrá-la, vê-la novamente. Abrir a porta do templo e ouvi-la chamar meu nome mais uma vez. Aí tá. Faça sentido, homem. Nasci cedo demais. Como tantos outros antes de mim. Onde está o aparelho, Roberts? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, destrua este corpo, Edward. Os templários, se me acharem. Ah, capitão Kenway. Presumo que este seja o rosto mais amigável que viste desde que ancoraste. Havana possui um toque de recolher por minha causa? Hum, sim. O Torres parece achar que alguém está vindo atrás dele. Ele não está enganado. Que asquerosa essa coisa. É o que eu imagino que seja. Sim. Observe. Através do sangue do governador, podemos ver pelos seus olhos. Isto é, é próximo à igreja. Guarde isto. Por segurança. estarei na sucursal. Boa sorte. Acabou, Torres. Por Deus. Isto novamente, hein? se pudesses falar, amigo, eu gostaria muito de ouvir o teu lado. Tu me ensinaste humildade uma vez e usei aquela lição para melhorar a mim mesmo. Morra, sabendo que apesar de toda nossa luta, tu ajudaste a fazer um soldado de um canalha. deixa essa vida por uma paz eterna junto dos mortos. Disseram que o Torres saiu da cidade. Quem tu seguias? Aquele frasco tinha o nome do Torres, mas o sangue era de seu subordinado. Para onde ele foi? Deixou o posto esta manhã em direção a oeste pela costa. O observatório? O seguiremos? Avise-a, Atabai. Cercamos nosso homem. Quem é esse Torres? E o que foi que ele fez para merecer uma sequência de morte? Ele é um templário, assim como Roger e Olnigold. Homens criando estratagemas para usar o observatório para planos doentios por poder e controle. A violência que ele causaria com isto seria sutil, mas pesada. Mortal, mas sem destino. Deixar marcas. Faz sentido? Como se houvesse uma seca e as pessoas estivessem com sede e um homem tivesse um grande barril d'água, mas não desse um gole a ninguém. Eles seriam homicidas sem sangue nas mãos. Sim, exatamente. É justo. Capitão Canway, sempre será uma pedra no meu caminho. Minha morte te satisfaz? Eu só estou terminando um trabalho, Torres. Assim como fizeram comigo. Assim como fizemos, creio eu. Tu não tens mais família, amigos, futuro. Tuas pedras foram bem maiores do que as nossas. Pode ser, mas matá-lo corrige um mal muito maior do que eu jamais causei. Tu realmente acreditas nisso? Por ti, a humanidade viveria cativa em uma prisão mobiliada, segura e sóbria. Ainda que fátua. Além de imaginável e livre de qualquer vitalidade. Sim. Com tudo que vi, aprendi nesses últimos anos. Acredito nisso. Veste bem as tuas convicções. Elas te são apropriadas. Torres despertou algo feroz. Estamos seguros? Com o aparelho de volta ao lugar, creio que sim. Como chamam esse lugar? Desvarilho do Capitão Kenway! Selaremos este lugar e jogaremos fora a chave. Até que o outro sábio apareça, esta porta permanecerá trancada. Havia frascos aqui quando vim pela última vez. Continham o sangue de homens ancestrais, segundo Roberts. mas agora sumiram. Então caberá a nós recuperá-los, antes que os Templários saibam disso. Tu poderias juntar-te à causa. Eu vou, mas... só depois que consertaram o que estraguei em casa. Chegou semana passada. Senhores, o que tem achado daqui? Funcionará para nós. Mas nosso objetivo deve ser dispersar nossas operações. Viver e trabalhar entre as pessoas que protegemos, tal como Altair e Ben Lahad aconselhou. Bem, até essa hora chegar, estejas à vontade. Edward, o Capitão Wood sobreviveu às feridas. Ele regressou à Inglaterra envergonhado e em débito, mas ainda com uma meça. Terminarei o trabalho quando retornar. Tens minha palavra. Boa noite, Annie. Edward? Partirei para Londres dentro de alguns meses. Seria um homem de sorte contigo ao meu lado. A Inglaterra é o lado contrário ao que uma rilandesa deve seguir. Ah, irá permanecer com os assassinos? Não, não tenho esse tipo de convicção em mim. E tu? Com o tempo, sim. Quando minha mente estiver calma e meu sangue frio. Navio à vista! Na enceada! Tu és um bom homem, Edward. E se aprenderes a ficar em um lugar por mais que uma semana, serás um bom pai também. O que eu sou? I spent it in who would come And all the harm that e'er I've done Alas, it was to none for me And all I've done, a want of wit To memory now I count So that I'm parting glass Good night and joy be with you All my blessings Here I hide There sorry for My going away And all my sweet arse There I've loved They wished to be one more day Ráveas! Relaxos! Sobrejonetes! Laterais! Diminui o vento! Tirai-nos do vento! Soltar e ajustar! Soltar todas e ajustar para o vento! Pai, tu sempre soubeste como navegar um barco? O gralho é um navio, Jenny. Não um barco. Mas sempre soubeste? Não. Não aprendi depois de deixar Bristol. Depois de deixar a mãe? Bem, eu não deixei... Eu não partia sem dizer adeus. É isso. Era um acordo, entende? Entre tua mãe e eu. Ela disse que tu a deixaste. Disse que sempre falavas sobre navegar um barco e fazer dinheiro no novo mundo. Eu sempre quis navegar um navio. É verdade. Mas não por diversão. Para nos ajudar. Cuidar dela e... de ti. Não eu. A mãe disse que tu não sabias sobre mim. Ela disse que escrevias apenas uma vez ao ano. E ela nunca soube como te encontrar. É tudo verdade. Peço desculpas por isso. Se eu soubesse antes... Não sei. Talvez eu tivesse voltado para casa. Oxalá que tivesse. Bom, tu estavas ocupado. É isso que eu acho. Eu estava, mas... Não teria sido importante. Posso manejar teu barco? Barco? Não vejo barco algum aqui. E tu? Ah... Quero dizer navio, obviamente. Não vejo diferença mesmo. Ah, é muito simples, Jenny. O navio pode carregar um barco, mas um barco não pode carregar o navio. Ah... Ora, então... Tudo é navio. Grande e pequeno. Para o meu barco de brinquedo. O que levo quando vou tomar banho? Esta é uma forma inteligente de ver isto. É difícil falar sobre Caroline, Jenny. Sobre sua mãe? Hum... Não. Ela faleceu uns anos atrás. Sinto falta dela, mas tudo bem. Ela sentiu dor? Não sei. Acho que não. Ela foi bem feliz por um bom tempo. E então, não tão feliz. Não vi ela depois disso. E aí, ela se foi. Eu... Eu sinto muito. Desculpe não estar lá para ti. Tudo bem. Estás aqui agora. E estamos em uma aventura. Uma rápida, espero. Eu não aguentaria lidar com mais surpresas. Achas que veremos uma baleia? Sim. É uma boa chance. Hum... E que tal piratas? Achas que verem piratas? Não. Sem muita chance disso, eu acho. Ah... Isso é meio triste. Eu gostaria de ver um. Que tal isso, Jenny? Logo que os ventos diminuíram um pouco, eu te deixo manobrar o Graia. Um pouquinho, antes do sol se corra. Oba! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.